Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 não se misture não se misture, não se misture não se misture não se misture vamos lá não se misture Gempi não se misture já está já está já está já está puas, já está Gempi, Rafatthar, e outros já está mudando já está com o que eles são? já está já está já está já está já está já está há bonitas não se quer dizendo Eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. 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 Begitu, eu vou voltar, como assim é o que acontece. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aduh, desculpa Gempi. Já está, já está. Já está, besok main lagi ya. Supaya Gempi enggak kesepian, Papa Gading sama Mama Giselle mau ajat Gempi jalan-jalan ke tempat yang seru nih, Singapura. Ayo deh, berangkat. Jangan lupa. 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 A menhancigar de ficar nena, ela já bo nimmt em Katar, quer ira, quer ira remer o que ela quer ira para comprar Eu vou... Deixar que são um, nasi, gude, crece, com eluz, e com uva É isso aí, é isso aí Tchau, mas! Hum! Não pode ser que terse que terse que terse que terse. Tão muito, tem que terse que terse que terse que terse que terse. Aqui tem o serrabi solo. Hum! Serrabi pandan-se é muito bom. Gula joão também também é muito bom. Hum! Ser muito bom! Oh my God, Então, hoje eu vou fazer mamãe que já estão aqui com adiante para ser um amigo para ser gostoso e conhecê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-c Lhão, Lhão, Lhão katas, Lhão katas